que viagem é esperamos muito por esse momento uma até que não assiste tava esperando por esse momento e aí a bolsa do youtube eu sou filho gabriel e bem-vindo a mais um vídeo como vocês estão vocês estão bem eu estou ótimo já saiu dois trilhos do homem-aranha e já saiu mais outro treino do homem-aranha que sabia não dizem que é um fã treino eu acredito que seja o treino oficial que a marvel tem escondido da gente para você que não está entendendo um pico do que está acontecendo eu vou explicar é que nos últimos dias mano saiu a data do lançamento de homem-aranha sem volta pra casa e hoje vamos reagir homem-aranha sem volta pra casa vou reagir o fã treino e vou mostrar pra vocês o treino oficial da toni e vão fazer a comparação para vocês ver se não tem tudo a ver olha só nessa parte aqui a galera vai gritar olha só grave bem essa parte os três homem-aranha um vai no largato o outro passa direto a gente já pode ver aqui que vai ter todos os personagens todos os vilões dos homem-aranha largato vilão lá de areia o eletro olha essa cena maluco olha só rapaz quem é esse cara quem é esse homem-aranha que pula viado é um andeel esse é o que ele foi um fã que fez agora vamos ver o trilho oficial da marvel esse é o trilho oficial da marco aqui a gente já tem a certeza que vai ter todos os vilão de todos os homens é passado tá ligado o que vocês acham mas que eu sei que era de cima só teve uma semana em que a minha vida apareceu normal foi quando você descobriu é engraçado que o homem-aranha se ferra com todas as alas com as mares é mas vai entender quando atrapalhou feitiço desejando que todos esquecessem que peter parker é o homem-aranha nós começamos a receber visitas de todos os universos rapaziada eu tô em dúvida de quem é esse homem-aranha que tá com a armadura que faz o bagulho do do doutor estranho olá peter você não é peter parker mas deixa a gente sonhar né quando ele fala você não é o peter parker já tem a ideia já dá pra saber mano que vai aparecer os gente agora pense comigo que fosse três tom roland nesse filme você acha mesmo que ele ia falar você não é o peter parker e desculpa qual é o seu nome mesmo doutor otto octavius não é sério qual é o seu nome de verdade há outros por aí temos que mandá-los de volta então faça um scooby-doo sei lá isso tudo é meio que culpa sua e eu conheço umas palavrinhas mágicas também conhece as palavras por favor por favor faça um scooby-doo então você vai se meter no escuro para lutar com fantasmas como assim todos eles morrem lutando com o homem-aranha é o destino deles sinto muito garoto eu também não tem que ter algum outro jeito não tem são um perigo para o nosso universo você não vai tirar isso de mim eu tô achando muito que o doutor octavius vai ajudar ele se viu nessa cena que ele cai tudo que você quer mas o mundo tenta fazer você escolher é tudo culpa minha não dá pra salvar todo mundo olha só essa cena aqui onde o lagarto onde que o lagarto vai pular sozinho aqui mano pelo amor de deus olha lá no outro já mostra que é o mostra o gesto de cigarro que é o outro o Andrew salvando ela o que tá acontecendo? estão começando a chegar e eu não consigo impedir vocês acham mesmo que não vai aparecer os três homerangues? o que você acha? você acha que vai aparecer os três? será que você acha que vai ser só o Tom Holland nesse filme? o que vocês acham? já deixe nos comentários o que você acha sobre galera isso foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de deixar seu gostei aí embaixo se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui e ativar o sininho para você ser notificado quando eu postar vídeo novo, demorou? o Miranha Miranha, melhor super herói que tem, o Miranha exclusivo nos cinemas da sua vizinhança e aí e aí e aí